E vamos seguir, Gabrielzinho, um homem com prisão domiciliar por latrocínio foi esfaqueado nessa madrugada por outro criminoso. Lucas Moble tem mais detalhes pra gente dessa história. Não tem jeito, né, gente? Entrou pro mundo do crime, termina assim. Vamos lá. Oi, Glaucio. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal Local. A 32ª Delegacia de Polícia aqui de Samambaia está investigando uma tentativa de homicídio que aconteceu na madrugada desta terça-feira, aqui na QR 108, Conjunto 8 de Samambaia. O crime foi em frente a essa residência. A vítima é um homem que está em prisão domiciliar de 22 anos e responde pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele contou para a polícia que por volta de duas e meia da manhã, quando ele chegava em casa, foi abordado por um homem que começou a desferir alguns golpes de faca contra ele. Golpes que acertaram o pescoço, o tórax e também o braço deste homem. Em seguida, essa vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Itaguatinga, onde ainda está internada. A polícia civil já começou a investigar esse caso, mas a vítima não quis passar nenhuma característica deste autor. Isso apenas que já estava sendo ameaçada por um homem. E por isso, estava portando, inclusive, um simulacro de arma de fogo. Simulacro que foi encontrado dentro desta residência. Glaucia, volto com você.